Oi, meu nome é Luciana, aluno do Brasil e hoje a gente vai ver o meu carnaval com meu marido depois de quase dois anos sem vê-lo, porque eu estou tentando o visto para ir para o Canadá, como eu disse a vocês, eu ia para o carnaval em São Paulo, perguntei a vocês o que é que vocês queriam, mas as pessoas estão dando opinião realmente. Então vamos lá, não com relação a isso, querem dar opinião com relação a castração de porco, só que eu não estou mais castrando porco. Então vamos lá, obrigada por ter assistido e vamos ao vídeo. Se vocês não tiverem paciência porque é muito longo, é a primeira parte, uma parte e depois eu faço outro vídeo. Então vocês botam na velocidade 2, ok? Um beijo e fiquemos com Deus. O aeroporto agora está super diferente, está maior. Cheguei no aeroporto faz algumas horas, no aeroporto de Guarulhos, e tomei um cafezinho ali no tosté. Não estou fazendo propaganda, só estou estudando. Eu vou andar para meu marido chegar, porque meu marido só chega daqui, está atrasado o voo, ele chega do Canadá. É exatamente isso, vocês olham o aeroporto. Talvez eu vá dormir em algum lugar para esperar, porque o voo dele atrasou. E é isso, ali é a saída onde temos os metrôs. Eu poderia muito bem esperar ele lá no hotel, mas eu estou pensando em esperar ele aqui mesmo. Eu sou uma empresa muito desconfiada. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A gente está pegando o elevador 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 Choveu um pouquinho Já tá assim Virou um rio Primeiro foi granizo Depois agora chuva E agora tá toda uma lagoa Aqui nas ladeiras Ladeira com lagoa Sem nada a ver E o granizo continua Aguas de março Fechando o verão mesmo Se é que não choveu Em fevereiro Sem dizer que eu não posso gravar Mas eu não resisto Este é o República Todos os elevadores Para deficientes Estão parados E agora Aqui é carnaval Também as escadas Rolantes Estão paradas Então Não tem como Subir Se não for no braço Uma pessoa desse tamanho Não tem como Tá difícil Agora O lado bom É que tivemos muita ajuda Até agora E agora São 5 E alguma coisa 5 da tarde Aí a gente foi Para o zoológico Voltou Do zoológico Tem algumas partes Que eram Ladeira Só no final Da ladeira Que ajudaram Mas Para isso Vamos dizer É 70% De 0 a 10 7 pontos Equivale a 70% Para São Paulo E aí E aí E aí Obrigado.